Então aqui eu mostro a tentativa de acesso ao Apple ID da minha mãe no celular dela, que é um iPhone 13 e que eu não consigo nem logar, nem redefinir a senha desse Apple ID dela. Por mais que eu tentasse todos os métodos de verificação, todos os métodos de recuperação, eu não conseguia terminar de ter toda a verificação e consequentemente o acesso ao login e as mudanças da senha que eu precisava. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto